Fala rapaziada, pela primeira vez eu fui convidado para uma cabine de imprensa, cara, e eu vamo lá, vou fazer esse vlog com vocês como a primeira experiência, enfim, espero que gostem, bora, beijo um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Eu passei aqui em Laranjeiras antes, depois de horas, séculos, no 457, a linha de ônibus aqui do Rio de Janeiro, que é um caos, aí eu vou encontrar o professor André Alves, aqui do Senai de Laranjeiras, que a gente vai junto, né, que ele também foi convidado. O Senai é ali, né. Fala aí, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem, eu me atrasei? Muito, não atrasei? Muito sério, muito sério. Tô no horário certo. É, certo pra, de repente, pra agora. Não, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Vamos, vamos? Vamos. Chegamos aqui no Botafogo Bra Shopping, o André tá fazendo aqui a cabeça do vídeo dele, e, enfim, já vamo logo. Fala, rapaziada, já tô aqui na Cinemark, onde vai ter a exibição do filme Mamonas Assassinas, e, cara, a minha primeira cabine de pressa, tô extremamente empolgado. Eu não sei como funciona exatamente, mas, enfim, tô muito empolgado mesmo. Bora lá, rapaziada. Caraca, mano, esse lugar aqui, eu amo entrar no cinema, mano. E eu quase não vi no Cinemark, pra falar a verdade. Não tem perto de onde eu moro, né? Mas, olha aí. Olha o filme lá, ó. Gente, olha isso, cara. Mano, primeira vez que isso acontece comigo. Meu Deus, desde que eu criei o canal, eu tenho esse objetivo. É a primeira de centenas de vezes. Assim inspira, assim inspira. Fim da primeira cabine de imprensa. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Foi incrível. E chegamos ao fim da minha primeira cabine de imprensa de Mamonas Assassinas. Eu gostei do filme, embora tenha achado muito corrido. Ainda é um filme que dá pra você se divertir, você consegue entender bem a linha principal narrativa da história. Tem outros trechos de cada personagem que não dá pra entender muito bem. Acho que quem vivenciou a história dos Mamonas na época, consegue complementar muito melhor. Mas, ainda assim, é um filme que você consegue se divertir. Eu acho que vale muito a pena ver no cinema. Agradeço a você por ter ficado aqui comigo nesse vlog. Se inscreve no canal, curta pra mais vídeos, rapaziada. Eu trago aqui críticas, falo sobre filmes, mostro mídia física e várias outras coisas sobre o mundo cinematográfico, incluindo notícias. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.